Olá, 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 olá sei que muita gente gosta, eu também gosto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra me ajudar, tá bom? Então, vamos lá. De Biloco, ele é de Amora, 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 Amora. Amora, Amora Pronto, já abri. Azul, 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 tá tudo combinado, né? Minhas unhas, a make e o pirulito, 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 pirulito. Pirulito, 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 pirulito. É muito bom. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Escolar Tchau clik, clik, clik... clik, clik, clik clik, 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 clik cluck 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 Não, 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 não. É muito bom. Vamos lá. É muito bom. E aí Tchau. É muito bom. Bloc, 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 bloc... Bloc, 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 bloc... Lú, lú, lú Lú, lú, lú Lú, lú Beijos, beijos